Olá, meus amigos, eu me chamo Karina, sou uma das colaboradoras do Grupo Espírita Paz e estamos aqui para dar continuidade à leitura do livro Vida Feliz, ditado pelo Espírito de Joana de Ângeles e hoje nós vamos do capítulo 34 e vamos à leitura Preserva a jovialidade na tua conduta. Um senho carregado reflete aflição, desgosto e contrariedade. Pode ser de atitudes retas e comportamento sério, sem que te asfixies a máscara contraída do mau humor. Jovialmente e com alegria esparres bom ânimo, irradiando o bem-estar de que esteja rico teu coração. O tesouro de um comportamento jovial tem o preço da felicidade que oferece a todas as pessoas. Muitas vezes o que temos do lado de dentro, nós colocamos do lado de fora ao nos relacionarmos com as pessoas. O sorriso que carregamos no rosto é aquilo que está refletindo do lado de dentro, não é verdade? Muitas vezes a gente está tão feliz e aquilo está se refletindo do lado de fora. Mas também muitas vezes a gente carrega um sorriso no rosto, mesmo com o coração sofrido. Mas isso porque a gente quer passar um pouco de amor para o outro. Mas isso porque a gente não quer mostrar para o outro que a gente está sofrendo. Isso também é uma forma de caridade. Isso também é uma forma de querer dar um pouco de amor para o outro. Porque a gente não quer passar o nosso sofrimento. A gente não acha que o outro é obrigado a tolerar o nosso sofrimento. E isso também não é uma forma de egoísmo. E aí assim dizendo, você às vezes só quer um pouco de... Transmitir um pouco de amor e de paz para o outro. Então, às vezes é necessário andar com máscaras na rua. Uma máscara, você está chorando por dentro, mas está sorrindo por fora. E isso não é errado. Não se culpe muitas vezes por isso. Porque muitas vezes a sua dor, ela pode ser guardadinha no peito. Para estar ajudando alguém que talvez também precise de um sorriso. Talvez alguém te ouviu lá atrás. Um amigo. E você desabafou. Ela ainda, sua dor ainda não cicatrizou. Mas alguém lá atrás já te ouviu. Então, vamos colocar um sorriso no rosto. Para que agora outra pessoa que precise, você também possa ouvi-la. E esse sorriso que você vai carregar, vai alegrar a outra pessoa. Que também vai levar esse sorriso para outra pessoa, mesmo com a dor no coração. Está entendendo o que eu estou falando? Então, mesmo com a dor no coração, se a gente leva um sorriso para outra pessoa, vai continuar doendo aqui. Mas se eu levar, mesmo com a dorzinha no coração, levar um sorriso para outra pessoa, mesmo com a dorzinha vai levar para a outra, a gente vai acalantando o coração das pessoas. Entende? É mais ou menos isso. Um vai levando para o outro. E a gente não perde por levar sorrisos. Então, muitas vezes a cara fechada só vai atrasar as vibrações, só vai fazer com que o ambiente fique mais carregado. Quando a gente está em um ambiente onde as pessoas estão com a cara fechada, vamos dizer assim, não fica um ambiente pesado, a gente não consegue ficar muito tempo naquele lugar. A gente não se sente bem-vindo, não é bem assim? A gente não se sente bem-vindo. A gente não sente que somos abraçados. Muitas vezes a gente olha para o pessoal e fala assim, eu acho que aquela pessoa não gostou de mim. Nem é assim. Talvez a pessoa não está conseguindo nem transmitir o que ela gosta, o que ela não gosta. Talvez ela goste de você, mas ela não está conseguindo nem passar aquilo para você. Aí você fica tentando deduzir aquela pessoa. O que será que ela está pensando? Será que ela gosta de mim? O que será que ela quer? Muitas vezes aquela pessoa, ela afasta as pessoas dela. Depois ela começa a se sentir sozinha. Ela se sente sozinha e às vezes ela nem sabe por que ela está sozinha. E depois as pessoas também não vão chegar perto dela para falar, porque vão ter medo de falar com ela. Porque vão pensar, depois ela vai achar ruim comigo. Por quê? Porque ela tem a cara fechada e as pessoas não entendem, não conhecem o interior dela. Porque vão julgar ela. Ela vai ser julgada. Infelizmente, as pessoas ainda hoje são julgadas pela sua fisionomia, são julgadas pela sua face. Simplesmente porque a pessoa está com uma cara fechada. Então, vamos tentar mostrar um semblante de tranquilidade, um semblante de alegria. As pessoas não conseguem ainda nos olhar com o que está aqui. Ainda não conseguem, não tem como. Se eu não chegar perto de você e começar a ter pelo menos algumas horas de diálogo com você, eu não vou saber quem é você. Porque, a princípio, eu olho. Depois de algumas horas de diálogo, aí sim eu vou saber quem é você. Agora, se você tiver com um sorriso lindo no rosto, porque os olhos também falam. Porque, de uns tempos para cá, estão usando máscaras. Mas, como os olhos sorriem, os olhos falam, a gente também se conhece pelos olhos. Então, vamos abrandar as nossas faces, os nossos olhares. Porque é através dos nossos olhos que também vão falar. As pessoas vão nos conhecer por eles. E eu espero que eu tenha conseguido deixar o meu recadinho aqui para vocês. De uma forma mais eu. Mais simples de falar mesmo. Eu deixo o meu abraço fraterno. E que vocês tenham uma excelente semana. Paz e bem. E que vocês tenham uma excelente semana. E que vocês tenham uma excelente semana. E que vocês tenham uma excelente semana.